Três pães franceses dormidos. Aí eu vou cortar, não muito fino, tá? Porque nós vamos rechear, ela vai ser recheada. Nós vamos cortar esse pão em fatias. Cada pão dá quatro fatias. E aí, pessoal, vocês que gostam da receita da Cíntia, comenta aí que gosta, porque ela não tá aparecendo muito aqui não. Vocês têm que pedir pra ela aparecer. Eu sou um fracasso na hora de fazer a receita. Então, eu vou continuar fazendo receita pra vocês. Não tô fotogênica, não, mas eu gosto muito de cozinhar. Não é fotogênica, a mulher é linda pra você. Olha bem, aqui, ó. Em três pedaços cada pão? Quatro pedaços cada pão. Isso, depende do tamanho do pão, né? Se o pãozinho for muito pequeno, você diminui esse pedaço. Ele não pode ser muito fino. Beleza? Então, agora, nós vamos voltar esse pão. Nós vamos cortá-lo, ó. Não vamos até o final, tá? Porque nós vamos rechear. Então, vamos fazer o mesmo processo agora. É como se fosse fazer um sanduichinho. Isso, ó. Só pela metade. Então, daqui a pouco a gente volta pra mostrar todos. Ó, a Cíntia cortou aqui os pães, pão francês aí, baguetinho, sei lá como que é. Comenta pra nós como é chamada aí na sua cidade. Aqui nós chamamos de pão de sal ou pão francês. Isso, aí agora eu vou rechear. Você vai escolher o recheio que você quiser. Eu vou usar a goiabada, tá? Cremosa, essa goiabada aqui. Nós fizemos, nós derretemos ela, né? Era de tablete. Era de tablete. Virou cremosa. Aí virou cremosa. E o doce de leite. Esse doce de leite também nós fizemos a partir do... Era leite condensado em lata. Em lata, nós fizemos o doce de leite. Então nós vamos rechear. A marca é aquela moça que já tem mais de 100 anos que ela é moça. Eu não sei como que ela consegue. Aí nós vamos rechear aqui. Pode ser bem generoso. Só não deixa sair muito porque nós vamos fritar, né? A rabanada é frita. Nós vamos recheá-la. Uma colherzinha. Gente, essa rabanada, ela é maravilhosa. Então eu vou rechear aqui todos. E aí a gente volta mostrando o resultado. Tá bom? Bom, agora já foi recheado todos os pãezinhos aí. Todas as rabanadinhas. Tem que ter cuidado, viu? Com quem está perto de você. Porque tem pessoas que, enquanto você está recheando, né? A pessoa come. Olha que delícia, gente. Então pronto. Estão todos recheados. Pãozinho com a goiabada ali agora. Agora vamos fazer o preparo para nós molharmos o pão antes de fritar. O que é que nós vamos usar? Quatro ovos. Pode colocar tudo junto. Mas vai gastar todos esses? Sim, eu vou usar todos os ovos. Para esse tanto de pão, quatro ovos. Quatro ovos. Isso. Uma colher e meia de açúcar. Eu vou mexer. Não, não é mexe. O fuêzinho mesmo, tá gente? Não pode... Não precisa ser liquidificado não. Só para misturar mesmo. Só para misturar mesmo. Não é para fazer neve. Não, não, não. Bateu. Aí vem com o leite. Tá? Meia xícara de leite. Queria pedir os amigos aí para deixar o like aí no vídeo. Deixar um comentário aí. Comentário, né velho? Agora chegando o Natal. Fala aí, né? De onde você está assistindo esse vídeo. Deixa aí já a sua mensagem de Natal aí para os seus amigos aí. Para os seus... Ó. Uma colher de sobremesa de canela em pó. E aí você deixa uma mensagem e fala para ele que deixou uma mensagem nos comentários. Para ele assistir o vídeo e ver a mensagem de Natal que você deixou. Desejando um Feliz Natal aí. Para aquele amigo, para aquela amiga. Ou simplesmente para as pessoas do nosso Brasil aí. Vai ficando até bonito, né? Isso. Então, prontinho aqui. Aqui nós vamos passar o pão, tá? Nesse preparo. E fritar. Então, voltamos agora. Já voltamos com o óleo. Pessoal, já, né? Preparei aqui, né? O líquido que foi os ovos, leite. Um pouco de canela e açúcar. Nós vamos passar o pão nesse preparo para fritar. A gordura também já está quente. Já testei ali, já está quentinha. Então, eu vou passar, vou molhar aqui, ó. O pãozinho no preparo. O pãozinho no preparo. E colocar na gordura. E deixar fritar. Vai molhando o pãozinho. Aqui já pode abaixar o pãozinho. O pãozinho. Gente, aqui já abastinho aqui. Nossa. Aí, depois, você vai virando, ó. Ai, gente. Está ficando lindo, olha. Que coisa mais linda. A gordura está quase quente demais, né? Não, foi por causa da canela, né? Então, é muito rápido. A canela escurece rapidinho, né? E se você está assinando... Ela já vem para cá, está vendo? Já vem queimadinho, ó. Ah, tá. Já tem um pó. Por causa da canela. É o pó da canela que não misturou muito bem. Ela é difícil de misturar em líquidos. Nossa, a gordura está na temperatura correta aqui. Aí, pronto. Vamos terminar de misturar esses aqui, né? Aí, aqui nós vamos tirar o pão. Vamos ver que já está bem na temperatura, na consistência certinha. Deixar só mais um pouquinho. O fogo está baixo. Não seria bom tirar, né? Se o ovo já vai ficar necinho, vai formar um... Já vou tirar. A hora que eu tirar, essa primeira remessa aqui, eu já... Já lhe para a gordura. Eu já vou tirar o primeiro, o primeiro que eu coloquei. Você vem... Passa no... Açúcar com... Açúcar com canela. Açúcar com canela. Não, a canela está tudo pelado, hein? Muito bom, né? A canela é muito bom para a saúde. Você, ó... Vai polvilhar assim. Se a pressão subir aí, quem não puder com canela, depois a gente passa um receio de baixar a pressão. Aí, ó. Papel toalha, para tirar o excesso de gordura. Ele fica bem sequinho. Ah, ele fica bem sequinho. Então, você já tem que tirar da gordura, pôr no açúcar. Baixa um pouquinho para tirar o excesso. E vai colocando aqui. E essa é uma comida tradicional do Natal, né? Sim. Se não me engano, essa... Ela é típica portuguesa. E aqui, ó. Nós vamos limpar a gordura agora. Colocando. Olha como fica bonito, pessoal. E aqui o fogo já está bem baixinho. E o estilo é bom. Muito bom. Cheio de canela, né? E o recheio? Lembrando que ela é recheada, hein? Que agora, ó... E aí? Você sabe o que é o recheio? Vai ser na base da surpresa. Ah, que é surpresinha. A não ser que você queira também separar. Você frita primeiro ou um recheio. Põe em uma vasilha separada. Aí, eu dou uma limpadinha aqui. A gordura. Bom, pessoal. A gente terminou de fritar aqui todas as rabanadas. Olha como ficou bonitinha. Feito aqui a mesinha aqui para nós podermos degustar. E agora nós vamos ver se ficou realmente bom. Parte um aí para a gente poder dar uma... Dá uma... Nessa hora eu gosto. Deixa eu acender a lanterninha aqui. Pronto. Com luz. Recheadinha, hein? Vamos ver de que é essa. O que você acha que é? Eu acho que é essa de goiabada. Hum, eu acho que é doce de leite. Então, tá bom. Vamos ver. Acertou, hein? Quem disse? Ah, gente, olha isso. Que delícia. É de chamar os cachorros, né, gente? Vou dar um pedacinho aqui. Deixa eu desgustar. Desgusta aí. Tá isso aí. Hum, pessoal. Isso fica muito bom. Muito bom. E aí você pode servir com chá, com leitinho, com café. Ou comer puro também, se você quiser. Não tem nenhum problema. Ficou muito bom, gente. Espero que vocês também gostem. Não esqueça de dar um like, compartilhar nossa receita e fazer um comentário lá para nós também. Precisar de alguma informação, nós estamos aqui. Ok? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.